Ele é esperto e determinado, mais rápido que um relâmpago. Quando quer alguma coisa, consegue obtê-la. Ele é ativo, uma verdadeira bola de energia. My Dog is Active, rico em proteína, para suportar o seu estilo de vida ativo. Purina One My Dog is, nutrição avançada adaptada às exigências dos cães de raça pequena.